Boa tarde a todos, é um prazer, uma honra estar aqui, mais do que tudo ouvindo tudo de interessante que tem neste evento que está na fronteira da tecnologia e é que é um dos filhos mais caros do CGIBR, como o Wagner disse, atualmente ocupo a posição de conselheiro indicado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas vamos direto ao ponto aqui, o título da exposição que nos fará o convidado Charles Nivaio é Alimentando a Fera, qual a importância dos metadados na era do machine learning? Ele deve fazer um breve panorama sobre algum dos grandes esforços para se dar um significado que seja compreensível por máquina para a web do Dublin Core ao esquema.org e como o aprendizado de máquina afeta a decisão do que vale a pena fazer e quais dados ainda são valiosos. O primeiro emprego do Charles foi na criação de sistema de dados há muitos anos na Austrália e que hoje, segundo ele disse, seriam ilegais por força das leis que proíbem a exploração de crianças. Desde então ele trabalhou em muitos aspectos da web, desde a acessibilidade a servidores Anotea baseados em ZOOP e a maior parte do seu trabalho se concentrou em padrões, incluindo a primeira geração de WCAG, ATAG, UAAG, SVG, que vocês conhecem muito melhor que eu, e as mais recentes gerações de padrões HTML5, XE, Enterprise, Ethereum, no desenvolvimento de coisas que usam e podem levar a padrões com vocabulários da web semântica. Ele trabalhou para o W3C, navegador Web Opera e o gigante de buscas russos Yandex. E agora, atualmente, é diretor do programa técnico da Enterprise Ethereum Alliance. Então, eu passo a palavra ao Charles, agradecendo a sua presença. E vamos ouvir o que ele tem nos contados megadatas aqui. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Vou falar em inglês. Porque falo em português. Eu vou acompanhar aquilo que a Leone já disse, e que bom que eu falei com ela antes da palestra dela. Caso contrário, eu teria repetido uma série de coisas que ela já disse. A inteligência artificial amplifica a genuidade e a estupidez e tudo aquilo que aprendemos. A inteligência é algo que exige treino. É necessário treinar para aprender as coisas, como uma criancinha quando vai para a escola. Então, como que a gente envia essa inteligência artificial para a escola certa? Como que a gente vai assegurar que as crianças vão aprender, ou que vamos aprender coisas que são úteis e não coisas que nós não gostamos? Então, antes de dar a resposta, se você der a resposta, aquele que erra fica ali na sala de aula para limpar a lousa. Bom, a gente vive na era do machine learning. A gente tem ciência da computação, nós temos todas essas ferramentas tecnológicas maravilhosas. E elas fazem coisas, como, por exemplo, ler textos para que você possa encontrar coisas na internet, fazem traduções, como a Leone também mostrou, reconhecimento de voz, processamento de imagem. E eles estão trabalhando nisso já há algum tempo. Desde lá do início da década de 90 ao final da década de 80, as pessoas usavam sistemas de reconhecimento de imagem super simples para fornecer acesso a interfaces com os computadores. A forma como um leitor de tela faz é a leitura através de metadados para entender como que o sistema funciona. E a forma como o projeto Eureka fez foi o seguinte, foi usar a inteligência artificial para tentar entender qual era aquela interface na tela e daí apresentar aquele resultado para os usuários. Um sistema e tanto, você pode pegar um computador que custe 2 mil dólares, que era o preço lá, é a ocasião, certo? E daí colocar nele 25 mil dólares de equipamentos, de computação, e com isso você torna aquela tecnologia acessível. Nós podemos... Isso era antigamente, né? Agora a coisa ficou muito mais fácil, tudo mais barato. Nós temos todas essas ferramentas, temos todos esses truquezinhos e um grande volume de dados disponíveis para trabalharmos. As máquinas estão aprendendo, elas não param de aprender. Muitas pessoas estão favorizadas em visitarem algum serviço e daí você recebe a pergunta, antes de que eu deixe você fazer qualquer coisa, por favor, me diga quais dessas imagens são imagens com números de quartos, ou robôs, ou montanhas, ou lojas, ou animais em extinção, ou terroristas, ou pessoas que discordam do governo, ou seja lá o que for aquela imagem, que as pessoas que estão por trás do sistema estão tentando ensinar a inteligência artificial a reconhecerem. Temos sistemas de tráfego, nós temos informações que entram e que saem o tempo todo. As máquinas, elas adoram metadados. É aquilo que elas usam, metadados, coletam todas as informações. Eu fiz 20 mil traduções. Quais são aquelas que as pessoas gostaram, por exemplo? Isso é o que quer dizer metadado. Eu preciso de informação para encontrar aquela parte de conteúdo importante que está naquele grande texto. Afunilar as coisas. Então, o grande... PageRank é um metadata bem famoso que tem, que ranqueia as páginas. Isso é metadados. Eles são criados automaticamente, mas são críticos para o comércio nos dias de hoje. E aí é o que é metadata. Metadados, desculpa. São críticos. E metadados têm a ver com vocabulários, com informação e com tecnologia. E o metadado que eu vou falar agora é sobre as coisas que nós, como pessoas, colocamos online, colocamos na internet, colocamos no universo. Quais são as coisas úteis que podemos fazer? O que, na realidade, nos auxilia? Alguém reconhece essa imagem aqui? Aqueles que não conseguem enxergar. É um pedaço de papel. Na parte de cima, nós temos uma anotação vaga, mais excitante. Daí vem com o nome do autor, que é o Tim Berners-Lee. Olha, esse é um exemplo de um metadados. Tem um título, que é gestão de informação, como tem uma proposta também. Alguém sabe do que eu estou falando? Alguém sabe o que é isso aí na tela? Alguns sabem? Então, olha, esse é o documento que o Tim Berners-Lee deu para o seu chefe e disse, lá atrás, olha, aqui é uma descrição de um novo sistema de informação que eu quero criar. Eu acho que vai ser muito útil quando ele vier a funcionar. E nós vamos chamar de World Wide Web, a web do mundo. E acabou sendo bem sucedido aí, sabendo do que eu estou falando. Sabe esse grande diagrama que está na página da frente? É assim que um diagrama de metadados são. São pequenas coisinhas conectadas a outras, com etiquetas, com flechinhas e setas. Foi assim que o início da internet se deu. Então, a pergunta é, por quê? Por que nós fazemos isso? Por que temos metadados? Por quê? Por que alguém no mundo criou essa informação e colocou em algum lugar? Por quê? Há uma grande variedade de razões pelas quais isso aconteceu. E uma delas é o SEO, que é a ferramenta de otimização. Todos acham que se fizermos a coisa certa, eu vou ser encontrado no Google. A ferramenta de otimização de busca. São ferramentas de busca e a otimização dessa ferramenta de busca. Este é o ponto crucial desses metadados. Vocês se lembram daqueles sistemas duodecimais para classificação de livros? Se você visitar o My School Library, lá no início da história da internet, vocês vão ver que todos os livros têm um adesivinho na biblioteca. Lembram-se lá da biblioteca? O livro com o adesivo, aquele número. E aquele número é o número mágico que me ajuda a encontrar a informação que eu quero. Tudo isso tem a ver com informação, com busca de informações. Como encontrar um livro em uma grande biblioteca, por exemplo. Então, quando essa ferramenta surgiu, a otimização de busca, nossa, agora nós vamos nos encontrar. E lá nos primórdios da web, isso era fácil. Você ia em um diretório de todos os websites e você esperava, torcia para que eles estivessem atualizados essa semana. Alguns adicionavam aqueles novos 12 websites da semana. você olhava a lista e via quais estavam lá na lista. Agora, no momento que a página começou a ter 100 milhões de linhas, daí já não ia mais funcionar, não dava para olhar um a um. Daí falaram, não, espera aí, essa busca não está muito eficiente. O que podemos fazer para torná-la melhor? O que queremos buscar? Queremos encontrar e buscar informações? Queremos entender a história das coisas? De onde vêm todas essas coisas? Quem fez isso? É verdadeiro? É útil? Ainda nos preocupamos com a utilidade daquela informação? Alguém ainda precisa? Todas essas coisas, acessar avaliação, vale a pena tudo isso? E muito mais. Então, um breve tour pela história. Alguém se lembra do Pix? Numa página da web, lá em 96, 97, 98, as pessoas colocavam aqueles códigos estranhos que a gente tinha em uma página HTML. E daí eles faziam isso para dizer, não, isso não é pornografia. Essa era a finalidade, em última análise, da empregabilidade comercial dos dados. Porque a internet começou a explodir com tanto de pornografia e professores e pais e representantes do governo começaram a se chatear, não é? Se os alunos deveriam ou não fazer uso da internet com tanta pornografia. Uma pesquisa, um recurso maravilhoso, cheio de informação que eles não encontravam em nenhuma biblioteca. Totalmente atualizado, fantástico e cheio de coisas que eles não podiam justificar serem mostradas para crianças em idade escolar. Então, ou eles tinham que ter um sistema de censura e desligar, interromper tudo, não é? Mas as pessoas ainda fazem isso, não é? Ainda há muita pornografia infantil na internet que automaticamente são tiradas da internet ou das páginas da internet aí pelo mundo. mas conseguir rotular aquilo que era e trazer uma solução melhor por duas razões. Primeira, porque isso significa que você poderia escolher aquilo que você está feliz em mostrar. Se você pega um avião e você assiste um filme no avião, muitas vezes você vê que aquele filme foi modificado, o conteúdo daquele filme foi ajustado. Certamente, lá na década de 70, se você pegasse um voo da Quantas de Melbourne, Austrália, para Los Angeles, Califórnia, e assistisse um filme, daí você pegava um outro voo da United Airlines para a volta, para o regresso, para a Austrália, assistindo o mesmo filme, você iria assistir dois filmes totalmente diferentes, porque a cultura australiana, a sociedade ou a lei australiana, ela aceita muito mais violência do que os americanos. e vivem muito mais com sexo, pornografia e palavrões, muito mais do que os americanos. Então, é importante dar às pessoas as ferramentas necessárias para trabalharem da forma como eles querem entender a informação. Um sistema mais avançado que é o Dublin Core, que foi criado por bibliotecários. Olha, nós vamos fazer aqui ou dar descrições de coisas, esses exemplos são bem estúpidos, tá? O nome do criador. Vamos deixar para lá. E lá em 99, metadados tinham a ver com colocar todas as coisas dentro das ferramentas de busca. Mas, mais do que isso, tinha muito a ver com spam, sabe? Lixo, lixo massivo, que era jogado. Então, seja lá qual for a minha página da internet, ela vai ser encontrada, né? Como o primeiro ponto de busca. E assim, as máquinas que aprendem da metadata, a partir do metadata, começaram a aprender com metadata. Na verdade, os programadores é que aprendem a partir da metadada. Metadados, a máquina vai rodar e o programa vai aprender durante o processo. E nós descobrimos que o mundo estava lotado de dados de spam, cheio de lixo, de coisa ultrapassada. Uma página da internet que foi atualizada 46 vezes, por exemplo, para aquilo que ela tem ali, em termos de conteúdo, sei lá, um calendário dos eventos escolares. Em 2001, o calendário tinha todos os eventos ali do ano anterior, mas o metadado diz a escola terminou em 1997, porque nunca ninguém mudou, nunca ninguém atualizou, sabe? Aquela informação. Eles tinham a mesma informação em todas as páginas, sem qualquer dado, sem qualquer atualização. Não era totalmente inútil, né? Ter aquela informação. Então, basicamente, o que as máquinas que aprendam com metadados fazem? Eles aprenderam que as pessoas contam mentiras, as pessoas mentem para os computadores. E assim, houve um período em que metadados se tornaram super fora de moda. Ninguém mais se preocupava em colocar nada na website, porque a ferramenta SEO não fazia nada assim efetivo e visível com esses dados. mas as ferramentas de busca ainda estão processando. Eles ficam ali no web, eles ficam ali comendo textos, imagens, seja lá qual for o conteúdo que encontram. Eles ficam lá e vão crescendo, crescendo, pilhas e pilhas de disk drivers e ficam rodando uma análise que eles acham que seja pertinente para fins de aprendizagem. Mas isso não mostrou nada para ninguém, não provou nada. então ali isso era feito na sombra, onde você não podia ver Big Data e inteligência artificial, porque os dados estavam crescendo exponencialmente. A cada ano você tinha mais e mais dados do que você jamais teve antes na vida. E no próximo ano, todo aquele total era apenas uma fração daquilo que a gente produziria no ano seguinte. Enquanto isso, as pessoas tentaram aprender a fazer metadados na real. Esses metacientistas, como eles pensavam na produção desses metadados, antologistas e aquelas pessoas que foram ficando cada vez mais inteligentes com essa busca, pesquisa. E nós temos duas vias, dois caminhos aqui diferentes para tornar metadados úteis. Um deles são os bibliotecários, os ontologistas ou gerentes de informação. Gente séria sabe que falasse. Não, a gente simplesmente precisa de informação de alta qualidade. A gente quer coisas que sejam confiáveis, que mostrem, sabe, uma autoridade, alguém que saiba aquilo que está fazendo, alguém que esteja na posição de dizer, olha, isso é real, isso é verdadeiro, isso é preciso. Sabe que julgue aquilo ser aceitável ou não para o público infantil. uma outra abordagem são os scruffes. São aqueles que dizem, olha, não sei exatamente o que nós queremos, mas eu tenho essa coisinha aqui que meio que funciona, sabe? Eu posso, são aqueles desalinhados, os scruffes, aqueles que estão meio fora, que chutam, né? Ah, isso acho que funciona, vamos lá. E daí um amigo de um amigo, esse é o vocabulário de metadados, o amigo do amigo que foi feito por um cara que se achava muito importante, um cientista, ciência da informação, e ele simplesmente, sabe, ele é aquele cara que ele vai tentando, né? Ele é meio relaxado, mas ele faz o que ele pode. de uma forma avacalhado ou não, ele tentava entender essas coisas de relacionamento. E no ano 2000, isso era interessante, né? E as pessoas tentavam fazer o que elas podiam, mapas das pessoas que estavam conectadas, tem até uma camiseta que tem toda aquela coleção de pessoas que eram conhecidas pelo seu perfil. Dan Brickley, que fez a coisa com o Lebe Miller ali no meio, Aaron Schwartz, que é um nome bem conhecido, né? Por vocês. E ele falou com algumas pessoas que estão ali descritas na camiseta, tipo, olha, nós temos esse mapa de conexão, tantas pessoas conectadas, e alguns anos depois chegou o Facebook, o MySpace, e eles produziram esse tipo de mapas com milhões e milhões de pessoas e muito mais informação a respeito deles, com uma motivação um pouquinho diferente sobre como usar tudo isso. Eu penso nesses dois abordagens como seca ou seca. Olha, eu penso nessa abordagem, seco ou molhado, ou molhado ou seco, que são os grandes nomes no mundo da HTML, eles falam sobre o dry, o seco, eles acham que essa é a forma como precisamos trabalhar com os metadados, e tem uma razão pela qual ele diz isso, porque seco quer dizer não se repita, não repita-se. E por quê? Se você tem alguma informação ali exibida em três locais diferentes, você vai acabar se esquecendo de mudar a terceira, especialmente se for invisível. Se você tem a sua informação, sabe, disseminada ou espalhada em diferentes partes da sua curva e você precisar pegar alguma coisa e colocar ali numa nova página, um novo sistema ou numa nova aplicação, você perde um pouquinho aquilo que é importante. A gente sabe que isso está acontecendo, porque a internet está cheia disso. Há toneladas de provas de que esse problema ocorre, mesmo aquelas pessoas que são inteligentes e que trabalham pesado. Então, ideias como microformatos, RDFA, que são diferentes formas de trazer informações para as páginas, esquema.org, que tem a ver com o vocabulário atual, todos eles têm uma base muito forte nessa filosofia, nessa ideia de não se repetir, em tornar tudo uma única fonte verdadeira de informação. no documento aqui, nessa página, HTML, eu tenho dados que eu não posso quebrar. Se eu copiar os meus slides para mudar o texto, sei lá, e produzir novos slides com base nessa base, é muito provável que vocês vão encontrar esse slide de uma apresentação antiga que acaba ficando a linha, um comentário da apresentação anterior. Agora, se eu atualizar o meu título, o meu título automaticamente atualiza os metadados, porque está tudo em uma única fonte, em um único local. Se eu mudar o meu nome, pode parecer tolo, mas eu já mudei o meu nome, sim, já fiz isso para ter minha informação atualizada também. A abordagem molhada, úmida, wet, como ele chamou, é ter fluxos de trabalho reais, ter especialistas em fluxogramas. Uma grande parte dessa abordagem por trás do dry, do seco, é que pessoas normais estão desenvolvendo conteúdo. Desenvolvedores de internet, eles vão para um curso na internet, se especializam e aprendem a respeito de CSS, JavaScript, acessibilidade, talvez, e privacidade. Provavelmente não aprendem. E arquitetura da informação? Acho que não, porque essas coisas são bem chatas. Sistemas de metadados? Não sei, não. Bom, essas aulas, é melhor você pular a aula, tomar uma cervejinha porque você vai precisar passar de ano só isso e ganhar o diploma. Então, tornar os sistemas que não especialistas possam usar adequadamente? Isso é de grande valor. É para isso que a gente usa aqui inteligência artificial. Temos a especialização, o expertise no computador para que os seres humanos possam fazer coisas que não sejam burras, para não cometerem erros. mas também temos e-experts. Temos e-experts humanos, pessoas que sabem o que estão falando. Temos open source, projetos que as pessoas tentam criar, e temos grandes empresas com diretores caros dizendo exatamente como as pessoas têm que trabalhar e se certificando que elas trabalham exatamente desse jeito e isso pode ser bom para alguma coisa. são bons para dizer não precisamos de um projeto de processo para ser a prova de idiotas que não usamos com pessoas burras. Temos especialistas, experts aqui, vamos usar esses experts, vamos usar o expertise deles. Em vez de termos dados básicos de baixa qualidade entrando, o que significa nós temos informações básicas saindo, nós vamos ter coisas de alta qualidade entrando, vamos colocar informações que dependem de ferramentas e de experts especialistas estando corretos. Essas duas abordagens existem no mundo real porque veja, o que acontece é assim que o mundo é. Isso aqui são os mesmos metadados que eu mostrei. Em vez de eles estarem nos meus slides, é uma coisa que eu tenho que atualizar o tempo todo usando aqui o LD. Jason, eu quero mostrar um motivo de por que eu faria esse tipo de coisa. Então, vamos ver aqui na internet. está vendo? Está vendo? E a tab esquematiza tudo, creative work. É, só imaginando aqui que eu estou só supondo que eu sou um leitor de tela, não é? Então, se vocês olharem exemplos de como os dados são usados quando você tem o seu nome e seu título, uma lista de eventos, você sabe qual evento, tem o nome, título, uma data, um local, é bem fácil usar a abordagem mais seca, digamos assim, você pega os macrodados, um IDFA, em torno disso, uma coisa que eu mostrei no exemplo anterior. E pronto. Só que, se você quiser falar sobre um evento, não sei, a apresentação de um cara australiano maluco sobre metadados aqui, no centro de convenções Rebouças, no 5 de outubro, você pode ter três linhas, cinco linhas de texto ou quatro páginas de informações que você vai querer colocar no metadados. Você quer, de fato, colocar nos seus metadados o fato de que esse cara veio da Austrália que não sabia falar português, que não sabia nada, perdeu o chapéu, esqueceu o computador no avião, mais informações sobre a palestra que não funciona nessa abordagem seca. Se você não coloca tudo lá, simplesmente você fica preso com esse tipo de enfoque. Porque o mundo não é de escolhas binárias. você tem que ter isso ou aquilo. Não é que tenha uma forma verdadeira. Não é só o certo e o errado. Então, metadados modernos dependem de um avanço muito valioso da tecnologia. Quantas pessoas têm spams no e-mail? Recebem spams. Quantos de vocês têm spams no e-mail? É, algumas pessoas. Parece. Nossa, incrível. Na verdade, você recebe um pouco de spam. Tanto spam é filtrado magicamente, porque o filtro de um spam automático é tão bom que, simplesmente, as pessoas colocam em sistemas de produção e-mails que nunca chegam até você, porque o seu serviço de e-mail, o seu servidor de e-mail se joga fora. é tão óbvio um spam que, simplesmente, a gente nem manda. É verdade que eu tenho um endereço de e-mail terminando em .au, que tem muitos sistemas grandes de e-mails que jogam fora meus e-mails. Mesmo as pessoas que escrevem para mim, como colegas de profissão, não recebem minhas respostas. A maior parte do tempo funciona. o que significa que podemos detectar spam, o tipo de metadados de lixo que a gente tinha 18 anos atrás. Então, podemos, simplesmente, ficar com as coisas boas. E o que metadados, de fato, é muito útil para isso. Voltamos à fase que você pode colocar na sua página para, na verdade, direcionar interfaces, colocar páginas de busca no seu sistema de e-mail, diretamente. Podemos usar esse tipo de coisa e podemos comparar informações de boa qualidade a coisas que parecem muito, porque a inteligência artificial é, na verdade, corresponder, fazer uma equivalência das coisas. Pegamos aqui metadados, a metadados nos conta alguma coisa útil, coisas que parecem parecidas, dependemos daqueles metadados de boa qualidade. Temos coisas que são colocadas na web ou coisas que são geradas automaticamente, como, por exemplo, classificação de páginas. Então, dependemos bastante desses metadados. Que tipos de metadados devemos usar? Metadados que nos ajudam ou ajudam as máquinas a ajudá-los. Informações que ajudam vocês a solucionar seus problemas. Pode ser que você talvez queira um pouquinho de microformatos, alguma coisa simples das suas receitas. Você talvez seja um produtor de televisão e você tem funcionários, uma equipe que tem muito conhecimento e pode inserir informações de alta qualidade na web para ser acrescentadas as descrições dos seus programas de TV, coisas assim. No comentário final, modelagem de dados, descobrir como você descreve as informações acaba sendo uma coisa muito difícil. Eu recomendo que se você encontrar a abordagem de alguém e ela funcionar, faça isso, vai economizar muitas dores de cabeça para você. Bom, por favor, tem que eu agradecendo já a explicação do Charles, eu acho que o campo específico é bastante denso aqui. Eu queria saber da audiência quem gostaria de iniciar com as indagações. Alguém quer saber mais? Oi, Charles, tudo bem? Obrigado pela apresentação, gostei muito. eu particularmente que trabalho bastante com metadados. Meu nome é Newton, sou do CWeb, do W3C também. Eu tenho uma pergunta talvez seja um pouco direta, eu gosto bastante da abordagem que você chamou de Scruff ou Dry, que é a do Dan Brickley com Schema.org. Mas eu vejo que o Schema.org, todos os metadados que a gente coloca geralmente acabam sendo mais úteis para o Google em si utilizar dentro dos seus próprios produtos. O que a gente consegue utilizar ainda com base nesses vocabulários mais leves como Schema.org em outros produtos. Quão útil isso é para um modelo de aprendizagem de máquina? porque o Google processa o esquema e porque pagam alguém ou várias pessoas a fazer o sistema para continuarem a trabalhar, para melhorar, porque na verdade alimenta os próprios sistemas de machine learning, de aprendizagem de máquina. É para isso que serve. Então, eles adoram ter esses dados. Google, eles querem cada vez mais dados, é o que eles fazem, a função deles. Quanto mais dados eles têm, melhor eles podem usá-los. Basicamente, a empresa é criada na ideia de que se tivermos sistemas melhores de programação e usarem, usam melhor metadados e aí eles usam metadados para alimentar os produtos. E como podemos usá-los? Eu acho que o ponto número um de vendas para o esquema .org talvez erróneo é talvez otimização de mecanismos de busca, search engine optimization. Se você estiver procurando um hotel ou passeios de pesca, coisas assim, você pode buscar e ter a informação apresentada rapidamente. Mas usamos a machine learning para muitas coisas, para a gestão das suas próprias informações. e você pode fazer isso de duas formas. Você pode criar seus próprios sistemas de gerenciamento, gerenciamento de conteúdo, processamento de dados internos na sua empresa ou seu clube de pesca. E aí você rastreia as coisas que são importantes para você. Há uma outra forma que você pode fazer isso. É uma coisa como, por exemplo, a Biblioteca Nacional de France, a Biblioteca Nacional da França. É uma instituição cultural muito nacionalista que dizem que temos um sistema de catálogos, investimos muito dinheiro, temos engenheiros muito franceses que constroem um sistema muito francês de catálogo que funciona muito bem. Porém, a grande maioria das pessoas que chegam ao nosso catálogo acabam diretamente na página de resultados que querem, porque usam o Google Search ou o mecanismo de busca do Google em vez do dele. Será que é melhor ter o seu próprio mecanismo de busca ou do outro? Não precisamos do nosso se você for à Biblioteca Nacional francesa. Então, eles dizem, olha, queremos ter nosso próprio mecanismo de busca. Uma coisa que uma pessoa nos Estados Unidos faz pode funcionar. É ótimo quanto funciona. É crítico para nós que nosso patrimônio nacional seja gerido por nossas próprias ferramentas e aí podemos nos afastar desse sistema que atualmente está disponível gratuitamente e maravilhoso, mas não pode garantir tudo e não pode garantir que nós possamos todos sempre usá-los. Como você vai usar os dados? Isso depende de como você vai usá-los, como você pensa sobre os dados, o que é importante, o que você vai fazer com esses dados, quando você vai precisar desses dados, porque a maior parte dos metadados, você não precisa deles quando você faz. não está lá quando você faz, está lá para daqui a cinco anos, quando você esqueceu. Como você atua na Ethereum Alliance, você enxerga alguma relação do uso de metadados ou vocabulários e ontologias com o próprio blockchain em si? Isso vai ter algum impacto na rede como um todo, como a gente vê? Ou na web, diretamente? Em termos do meu próprio trabalho, eu acho que o impacto mais interessante que o blockchain terá em dados é que não vão desaparecer. Blockchain nunca desaparece. Primeiro, se você se preocupa com privacidade, tudo que você coloca no blockchain fica lá e você nunca vai poder tirar. Literalmente, não. Na verdade, é uma característica de design, de projeto da tecnologia. Uma das coisas que eu acho que fazemos com blockchains é que devemos usá-los de tal modo que tenhamos, em vez de registrar os dados reais, registramos muitos metadados. Blockchains podem fazer coisas ótimas, como, por exemplo, na área da saúde. A tecnologia da web pode te dar a capacidade de ter todos os seus registros médicos. Você pode pegar a sua informação e levar um médico novo, por exemplo, mas, por mais motivos, a maioria das pessoas não querem colocar isso num sistema totalmente público, aberto, e qualquer pessoa do mundo pode entrar e inspecionar. os sistemas de blockchain vão usar alguns tipos de hashes de metadados. Não vão usar criptografia, que são coisas que você não pode, você tem informação que está criptografada, que não pode ser acessada, vai parecer que é uma coisa que foi publicada na porta do prédio. Então, vão pegar sistemas de metadados e hashes de metadados e colocar em blockchains para serem usados. Charles, o W3C, bom, meu nome é Wagner e também sou do seu web, NICBR. O W3C, esse ano, criou um grupo, um community group, que tem como objetivo investigar as possibilidades de gerar algum tipo de informação para o usuário da web, se a informação que ele está buscando ou verificando é confiável ou não. Esse grupo chama Web Credibility. A minha pergunta, particularmente, eu acho que é uma tarefa das mais difíceis, você encontrar indicadores que possam efetivamente afiançar ou assegurar que aquela informação que você está vendo é segura, é confiável ou não. Mas, de qualquer maneira, a minha pergunta para você é se você acha que metadados poderia ser um instrumento de informação sobre confiabilidade da informação na web. sim. Sim, a resposta é sim. Metadados, eu estou supondo que eu entendi a pergunta. Eu tive que ouvir diretamente de você. Sim, metadados são uma forma de descrição de informação confiável. Será que essa informação é confiável? O que é que seja você diga sobre isso são metadados. Então, será que os metadados são confiáveis? E é aí que você volta aos problemas que o grupo da comunidade tem que solucionar. Então, rastrear ou monitorar de onde vem essa informação e onde ela foi considerada confiável? E aí, se você, por exemplo, vai a dados, metadados de fora, então, o problema com os metadados é, bom, nós queremos coletar informações ou declarações sobre um documento, por exemplo, e aí queremos uma forma de descrever coisas sobre documentos, nós precisamos do vocabulário, da tecnologia que podemos consultar e registrar essas informações. então, nós queremos uma estrutura de verificação. Nesse caso, você disse, talvez aí a gente vai querer um blockchain, uma coisa que você não pode fingir o fato de que o Wagner disse que o Charles sabe que ele está falando. Então, daqui a 20 anos, quando as pessoas falam, Wagner, você disse que o Charles é inteligente, você não pode negar que você refez isso, você pode dizer só, olha, estava errado, estava enganado. Então, os metadados sobre credibilidade é muito importante. É isso que fact-check, verificadores de fatos, quando eles verificam notícias, por exemplo, eles verificam metadados, como você, na verdade, assegura a confiança de um verificador de fatos, quando chegamos lá no final, você tem que decidir, não tem jeito. Primeiro, eu queria agradecer pela palestra. Eu sou estudante de biblioteconomia, então, eu costumo andar mais do lado de catalogação e a coisa mais rígida, mas, uma dúvida que eu tenho é, você pensando numa pessoa que vai estar tentando recuperar a informação, não no âmbito de livros, mas de conteúdo na web, o que você acha melhor? os metadados ou a catalogação ou as coisas podem andar juntas para ficar uma coisa mais completa? O que é melhor usar? Você pode usar boas interfaces de usuário e, quando você faz a busca, uma boa interface de usuário e incluir a língua, a linguagem. Como você faz a pergunta? Como você entende o que as pessoas querem dizer quando elas dizem me encontre, me encontre uma apresentação, encontre alguma coisa sobre pesca? Alexa, me fale sobre pesca. Ah, é bom visitar essa página ali e dar o número do seu cartão de crédito? Não, não, você só quer uma vara de pesca e um anzol só para pescar. Você tem essa desambiguação, metadados podem solucionar os problemas. Não pesca, porque em inglês a gente usa uma ortografia diferente. Porém, há muitas coisas em que você tem ambiguidade na pergunta. Um exemplo que eu estava procurando outro dia, eu estava procurando alguma coisa sobre computadores tristes, parece, sistemas de busca, não tinha ideia sobre a pergunta que eu estava fazendo. Eu fui a vários mecanismos de busca e eu tive que pensar sobre como fazer essa pergunta, porque há tanta informação errada, não incorreta, porém, não a informação que eu estava procurando. É um assunto diferente. Então, você precisa, para fazer esses problemas desaparecerem ou minimizá-los, pelo menos, você precisa de um sistema de busca, você precisa de dados por trás dele para encontrar resultados, mas, na verdade, uma das coisas fundamentais é que você precisa de uma interface que permite a pessoa e ajuda a pessoa a dizer, você não entendeu a minha pergunta. E uma das coisas que faltam na maioria dos interfaces de busca hoje é isso. Não, não foi isso que eu quis dizer. Pense de novo, tente de novo, porque a tecnologia subjacente há um mecanismo de busca, sabem que há cinco, seis, sete interpretações diferentes, porém, porque elas colocam a interface em uma caixinha, não se importa em perguntar, foi isso que você quis dizer? Talvez faça uma coisa como personalização, como o teste IAB, e colocam resultados diferentes. E antes, havia mais casos em que você pode dizer, eu quero mais coisas assim. Então, se os primeiros dez resultados são todos diferentes, você pode dizer, me dê dez coisas assim, ou dez coisas do outro jeito. Esses tipos de problemas parcialmente são sobre catalogação e muito sobre interação. Antes de finalizar, Charles, eu não sou da área tecnológica pura, mas eu advogo na área de tecnologia. E hoje nós estamos vivendo um período eleitoral bastante acirrado, quase violento, de divergência. E a justiça eleitoral, que controla as campanhas, hoje enfrenta um grande problema de fake news e constata o uso de falsos ou de deturpados megadados. existe alguma coisa que pode ser feita para socorrer esse problema ou evitar esse problema? Alguma ética, alguma regra? De grande ajuda, não é? Porém, há coisas que você pode fazer, há coisas técnicas que podemos fazer, o mesmo tipo de tecnologia que encontra spam, por exemplo, pode ser usada para encontrar uma quantidade razoável de coisas falsas. Há coisas que você pode fazer, como, por exemplo, procurar informações que estão ali numa câmara. Coisas que as pessoas falam, é o fato de que as informações agora ficam em silos, em comunidades, que só se ouvem, ouvem a si mesmas. Você pode descobrir, porque há muitas informações sobre pessoas, o que veem, o que leem e também o que produzem. Você pode descobrir em que círculo essas informações estão sendo repetidas. E aí você pode usar esse tipo de processo para dizer, espera um pouquinho, essas informações não são reconhecidas em geral como verdadeiras, são reconhecidas como verdadeiras por pessoas que estão buscando informações com um certo viés. Então, há muitas coisas que são, geralmente, ou de forma geral reconhecidas como verdadeiras aqui em São Paulo, por exemplo, e há coisas que só um grupo de pessoas acha que é verdade. Por exemplo, não tem uma comida melhor do que a picanha, ou cerveja melhor do que a antártica, ou pacífico modelo, o que quer que seja o seu tema. Encontrar as coisas que só são utilizadas e ficam dentro de um círculo. E isso tem um valor potencial como uma estratégia. O problema básico é que isso se refere a julgamento de valores humanos, da mesma forma que uma eleição é julgamento de valor. Você pode fazer o sistema melhor possível para permitir que o que as pessoas de fato disseram seja o resultado. Porém, as pessoas falam todo tipo de coisa, porque acreditam em todo tipo de coisa e pensam em todo tipo de coisa. Será que a gente pode usar metadados para impedi-los de pensar de forma errada? Provavelmente não. E eu, francamente, espero que não. Então, há muitos países que tentaram fazer isso insistentemente e acho que, em geral, com resultados extremamente ruins. Eu vivo na Espanha que não tem uma boa história de tolerância, porém, as pessoas cujas ideias são diferentes de outras pessoas. E eu acho que, felizmente, não podemos impedir que essas coisas aconteçam. Podemos identificá-las, podemos ter as ferramentas para escolher o que ler, o que entender, tendo mais informações contextuais. Agradecemos ao Charles, foi muito interessante e encerramos a parte da manhã. Voltamos às duas e meia. Ok. Muito obrigado, gente. Até mais. Muito obrigado. 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 Obrigado.